Música Olá, uma boa tarde pra você! Segunda-feira, 8 de maio, o programa Alerta Baité já está no ar. Diretamente dos estúdios da Rede TV Abaitetuba pra todo o Brasil, já chegamos e hoje aqui você vai ver. Elementos são presos durante operações da Polícia Civil, tanto em Quatro Bocas, na região de Mocajuba, quanto na Vila dos Cabanos. Você vai ver também hoje, começou a audiência pública, LOA. E ainda, Igreja Batista Missionária da Amazônia lança a primeira escola missionária do norte do Brasil. Você vai ver também no esporte, Leão perde dentro de casa. Tudo isso e muito mais, agora, aqui no Alerta Baité. Música Atenção a Baitetuba, vem aí o primeiro feirão do Cicreds. O nosso feirão será realizado no dia 8 ao dia 12 de maio. Um evento totalmente gratuito, pra você nosso associado e não associado. Música Pra você, autônomo, microempreendedor, empreendedor, morador da cidade de Abaitetuba, venha conosco trazer as suas vendas, os seus negócios e fazer parte desse grande feirão do Cicreds. Então, anote aí, do dia 8 ao dia 12 de maio, irá acontecer na sua mega feirão do Cicreds. Venha você fazer parte desse momento único que foi feito pra você. Música Dia das Mães chegando e o Mega Show de Prêmios vem trazendo uma extração pra lá de especial, pra você presentear a mulher da sua vida. Só no quinto prêmio tem 43 mil reais e ainda tem. No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem 3 mil reais. E no quinto e último prêmio tem 43 mil reais pra você presentear a mulher da sua vida. Garanta sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nessa terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RDA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Extração especial Dia das Mães. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Música A Faculdade Fã, genuinamente a BAE Tétubense, tem a melhor estrutura em laboratórios, salas de aulas, coordenação de curso, professores especializados com mestrado e doutorado. Aqui você encontra as melhores opções de cursos presenciais e em IAD. Venha cursar odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, pedagogia, administração, serviço social, história, marketing, EAD, pedagogia, EAD. Fã, sua carreira começa aqui. Música A carteira de motorista é muito mais que um sonho, é a conquista da sua liberdade. Com ela você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho, tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Conquistar a sua CNH. Não perca tempo e venha para a Autoescola Matrix e garanta já a sua CNH. Autoescola Matrix, Rua Lauro Sodré, 1884, Centro de Abaitetuba. Muita gente me pergunta onde tem aqui em Abaitetuba um local para a gente lanchar e bater aquele papo bem gostoso. Você por acaso já conhece o Momonas Café? Olha como esse lugar é lindo e aconchegante, perfeito para aqueles momentos alegres e descontraídos. E com essa grande novidade, o sorvete de açaí. Hum, uma delícia. Está feito o convite. Venha você também conhecer o Momonas Café no Momonas da Dom Pedro II. A AP Motopeças está com promoções imperdíveis para você. Kit transmissão da Titan 150 e bis da marca Riffel, você só encontra na AP Motopeças. Capa de chuva da marca Star em um preço que só a AP Motopeças oferece em Abaitetuba. Luvas da Atroxi com venda exclusiva na AP Motopeças. Você ainda protege a sua moto do sol e da chuva com as melhores capas da região. A AP Motopeças travessa Santos Dumont próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Você já conhece a Phone Store de Abaitetuba? A loja fica no centro, no supermercado Mamonas. E conta com uma enorme variedade de produtos. Todas as marcas de smartphones, inclusive Xiaomi, iPhone, JBL e os melhores acessórios do mercado. Você não precisa de cartão de crédito para adquirir o seu celular. Você pode parcelar o seu aparelho no crediário ou boleto em até 26 vezes. E mais, temos a maior taxa de aprovação para negativados. Phone Store. Somos loucos por fone. Muito bem, vamos começar o programa desta tarde maravilhosa. Desejando para você uma semana de bênçãos, de paz. E que o Senhor Jesus esteja sempre na tua vida, coloque a tua vida nas mãos dele. Até porque nunca ninguém se arrependeu após colocar todo o domínio da sua história e da sua vida nas mãos de Deus. Vamos começando o programa desta semana, segunda-feira maravilhosa. Eu já lembro aqui os nossos telespectadores que a promoção do Dia das Mães do sorteio vai ser na sexta-feira. Uma cesta de café para você dar à rainha do seu lar um presente maravilhoso para a sua mãe. Presentei essa mulher, a rainha da sua vida. Para participar é muito fácil, basta mandar uma mensagem. Mande uma mensagem linda com seu nome completo, seu endereço para a sua mãe, para o 983201833. 983201833. Mande agora para a gente. O sorteio será na sexta-feira. Lembre-se, ela é a rainha do seu lar, a mulher da tua vida. Promoção já valendo. Agora sim, Leonil do Candoriano, a polícia civil prendeu quatro... Olha, quatro não. Prendeu alguns elementos lá em quatro bocas. É um povoado que fica às redondezas de Mocajuba. Quem conta essa história é ele, o repórter e apresentador Wender Pinheiro. Veja só. Essas pessoas foram presas na PA 151 tentando fugir do município de Mocajuba. O que eles não sabiam é que a polícia civil já vinha seguindo os passos deles. As forças de segurança pública da cidade de Mocajuba prenderam em flagrante os nacionais Renerson da Silva e William Leão Brasil, quando estavam empreendendo fuga em um veículo na PA 151, às proximidades da localidade Quatro Bocas, zona rural de Mocajuba. No interior do veículo foi apreendido uma mochila com oito celulares roubados da loja central, fato que aconteceu no dia 5 de maio, por volta das duas e meia da tarde. Esse caso era investigado pela polícia civil e com as imagens de câmeras internas da loja conseguiu identificar os presos como autores do roubo e prendê-los em uma ação conjunta com a PM. Os presos confessaram suas participações no roubo. Eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário, tendo a autoridade policial representado pela conversão do flagrante em preventiva. Então parabéns à polícia civil do município de Mocajuba que tira de circulação essas pessoas envolvidas com roubos naquele município. Rapaz, tira mais celulares, mais aparelhos aí do que lá na Full Story. Já pensaste parabéns à polícia civil, parabéns à polícia militar, parabéns às forças de segurança do Estado, do Pará, sempre dando uma resposta positiva, tirando de circulação aqueles que ferem o princípio social que é viver em harmonia contra a sociedade. Parabéns. Inclusive a moça aí tem uma camisa, o vestido da moça é a Crisio Galdez. O tecido é o mesmo tecido de uma camiseta, minha. Agora eu não vou mais nem usar a camiseta. Já pensaste? Tá aí, gente, olha só, a galera aqui, tá certo, né? A quadrilha aí pra Quadra Junina, tá chegando Quadra Junina, só que essa quadrilha não vai ensaiar não, tá bom? Não vai ensaiar não, nem vai tomar o munguzá, vai pra trás das grades. Parabéns às forças de segurança pública aqui do Estado do Pará. Meu amigo Leonido Candoriano, fecha a imagem em mim aqui, deixa eu falar que amanhã, terça-feira, tem a extração especial do Mega Show de Prêmios. Gente, olha só, amanhã nós teremos aqui 43 mil reais no quinto prêmio. Tá pensando o quê? 43 mil reais somente no quinto prêmio, no Mega Show temos no primeiro 2 mil, no segundo 2 mil, no terceiro e no quarto 3 mil reais e no quinto 43 conto, hein? Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá fazendo o quê? Corre lá, agora mesmo, compre a sua cartela e participe, inclusive, aqui na RedeTV. Tem a Rosana Lobato, a nossa pezinha de coelho, que está vendendo a cartela do Mega Show de 8 da manhã até as 10 para as 7 da noite. Em cada ponto da nossa querida Baitituba tem um pontinho de luz, um vendedor de cartelas do Mega Show de Prêmios, hein? 43 mil reais somente no quinto prêmio. Deixa nessa mesma tela, isso. Então abre agora, deixa eu falar do, sabe de quem, Nildo, agora? Essa farmácia que fica ali na Minas Gerais, bem em frente à Arena 10, está aqui, medicamento, a preço popular, Avenida Minas Gerais, bem em frente à Arena 10. Você está acompanhando aí porque a R-Farma chegou, chegando aqui no município de Abaitituba e olha só, agora nós vamos falar dela, já estamos falando, na verdade. Está cansado de ficar pesquisando preços de medicamentos? Vem para a drogaria R-Farma. Aqui temos os menores preços do mercado, porque trabalhamos com as maiores distribuidoras e indústrias farmacêuticas. Então não perca tempo, venha, traga a sua receita. Temos orientação farmacêutica totalmente gratuita. Fica aí na Avenida Minas Gerais, 2764, Francilândia, em frente à Arena 10. Eu falei, R-Farma. Ainda hoje, Igreja Batista Missionária da Amazônia lança a primeira escola missionária do norte do Brasil. Ainda hoje, em uma entrevista exclusiva. É, exclusiva, Elivelto, essa entrevista com um pastor que há 23 anos está trabalhando, fazendo a obra missionária na Índia daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto o Nildo prepara essa matéria, deixa eu trazer um recado dos supermercados Bom Preço, Bom Preço todo dia. Minha amiga, meu amigo, estão afim aí de economizar na hora de fazer as compras do mês? Está aqui na tela. O melhor no varejo e atacado. Eu estou falando dos supermercados Bom Preço, que fica na Avenida São Paulo, bem próxima a Dom Pedro II, também na Justo Xermon e Dom Pedro II com o Abarão do Rio Branco. Supermercados Bom Preço, Bom Preço todo dia. Hoje, 8 de maio, é dia do artista plástico. Antes de eu me tornar um profissional da imprensa, eu era artista plástico. Eu trabalhava também com essa pintura, fazia. Não, não era trabalho de... Eu não fazia trabalho de plástico, Nildo. Não, não. Artista plástico, aquele que pinta, entendeu? Inclusive, a nossa musa da RedeTV, a Yane Farias. Deixa eu ver a cor da roupa da que ela está hoje, hein? Deixa eu ver. Daqui a pouquinho eu vou dar uma frutinha, associar ela a uma fruta. Bem bacana, tá beleza? Nossa musa da RedeTV me conta essa história, com quem a entrevista de hoje em homenagem ao dia do artista plástico. O dia do artista plástico é comemorado no dia 8 de maio no Brasil. A data serve para homenagear e celebrar uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, a pintura. Porém, os artistas plásticos não são apenas reconhecidos por suas pinturas, mas também por fazer esculturas e demais instalações artísticas. O dia do artista plástico surgiu para homenagear o pintor brasileiro José Ferraz de Almeida Júnior, considerado um ícone entre os nomes mais importantes das artes plásticas no século XIX no Brasil. José Ferraz de Almeida nasceu no dia 8 de maio de 1851 no interior de São Paulo. E nessa data tão importante, a gente conversa com o Marcelo Vaz, ele que é um artista plástico, nascido e criado aqui em Abaitetuba, que já participou de várias exposições aqui no Pará e fora também do nosso estado. O profissional artista plástico, ele é o artista que desenvolve a partir de vários materiais, ele manipula esses materiais que podem ser pintura, escultura, entre vários outros, para se chegar a um trabalho conceitual, estético ou até poético, para poder expressar algum questionamento, alguma visão de mundo que esse profissional tem. Ele também fala sobre a felicidade de poder comemorar essa data tão importante. A gente fica muito feliz por ter uma data específica que comemora, porque ela vem trazer um foco sobre essa temática, da qual a gente vai ter oportunidade de falar sobre, fazer eventos, e geralmente isso culmina em muitas oportunidades também para os profissionais. Ele também falou sobre uma exposição permanente de artes plásticas aqui em Abaitetuba. Nós pudemos juntar o projeto de design de interiores de um estabelecimento que foi inaugurado aqui em Abaitetuba com uma amostra permanente de artes plásticas, que é a amostra de Caboclo. Então, nessa amostra, há várias peças, artefatos que foram elaborados especificamente para esse ambiente, da qual eu represento muito da origem dos meus trabalhos, da avaliação que eu faço, e todos os meus questionamentos que a gente expressa através das artes. Marcelo também falou sobre a sua inspiração. Muito do que me move em toda a minha carreira artística é a observação do meio da qual estou inserido. É tentar valorizar isso e muito questionar também, porque há uma certa visão social que menospreza toda uma história dos nossos antepassados, tanto indígenas quanto os negros. Então, o Caboclo todo que surgiu a partir dessa miscigenação, a gente expressa muito da sua luta, da sua vivência, dos seus saberes, através dessas peças. No final, ele aproveita para parabenizar a todos que exercem as artes plásticas. Eu gostaria de parabenizar todo o profissional das artes plásticas em si, pois eu considero uma importância muito grande o fato de a gente poder elaborar algo que tanto é parte da gente, porque a gente expressa aquilo, e consegue alcançar o olhar e a interpretação dos outros. E isso tem uma valorização toda histórica, se a gente puder ver, e uma importância muito grande, porque a gente trabalha além do belo, questionamentos. E isso constrói muito, em uma avaliação social. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Parabéns por ajudar a tornar nosso mundo mais belo artista. Parabéns, Marcelo Vaz, parabéns a todos os artistas plásticos de Abaitetuba, e a nossa musa hoje estava de ameixa, de preto, tá certo? Obrigado, Aiane Farias. Nildo, meu amigo, meu irmão, aqui nessa câmera fechada, deixa eu trazer um recado agora do Romano, o Romano Ferragens, Romano Home Center, Grupo Romano, que tem um recado bem legal para a nossa comunidade abaitetubense, que não fecha para o almoço de segunda a sábado. Você pode ir lá fazer as suas compras, você que está construindo ou reformando, vá lá no Romano de segunda a sábado, não fecha para o almoço. E no domingo, Márcio, no domingo funciona de 8 da manhã ao meio-dia. Grupo Romano Facilitando a Sua Vida. E se tem outro que facilita a tua vida também, é a lavanderia Prime Clean, não é isso, Nildo? A lavanderia Prime Clean, gente, ela sempre garante para você facilidade e comodidade na hora de fazer a limpeza, a sepsia, ou seja, lavar as suas roupas, tá beleza? Você leva lá na lavanderia Prime Clean e apenas uma hora você lava e seca, tudo muito rápido e tudo muito fácil. pagando apenas, somente, R$34. Lavanderia Prime Clean, Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. Eu falei, lavanderia Prime Clean. Rapaz, ontem à noite, o calor que deu nesta cidade, parecia que não tinha anoitecido, parecia que o sol não tinha ido embora. Meu Deus do céu, gente. E hoje, amanhã, mesmo com centrais ligadas aqui no estúdio, tá quente. O que é que tá acontecendo esse verão que tá chegando em verão mesmo? Esse verão aí, tu é doido. Temos aí a previsão do tempo? Vamos saber como é que vai ficar o tempo para agora à tarde? Acompanhe. Nesta segunda-feira, a condição é praticamente a mesma sobre a região norte do país. Pancadas de chuva muito persistentes acontecem no Amapá, no norte do Amazonas, norte de Rondônia e também no Acre. Inclusive, devem acontecer em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado e acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além das trovoadas. No extremo sul do Tocantins, o tempo fica firme o dia inteiro e entre o Pará, o leste do Amazonas e também o norte do estado do Tocantins, o sol intercala períodos de chuva. Falando nas temperaturas, mínima de 24 graus em Manaus, 25 em Boa Vista e também em Macapá, e a temperatura máxima alcança a casa dos 31 graus em Palmas e 32 em Belém. Olha, eu vi uma nuvenzinha pingando chuva ali no gráfico aqui para a nossa região de Abaitetuba, Belém, aqui em Baixo Tocantins. Olha, me deu até uma esperança agora. Meu Deus do céu, gente. Então, está aí as lojas que vendem eletrodomésticos, eletroeletrônicos no que diz respeito àqueles pulverizadores, umidificador, né, umidificador de ar. É muito legal. Também centrais de ar, ventiladores. Tem que aproveitar, porque o calor deste verão, Deus do céu, eu que já estive lá no Egito, está aparecendo aí. Um pedaço do Egito aqui, a Boa Vista e Tuba. Tu é doido, mano velho? Deixa eu falar de coisa boa, gente. Também o tempo fechou lá nas Óticas Diniz. Lugar de gente feliz. Promoção, você já sabe, hein? Grande promoção das Óticas Diniz para ver perto ou longe. O melhor é sempre ver o menor preço e a excelentíssima qualidade dessa rede de Óticas que garante para você, você já sabe, preço baixo, qualidade, eficiência, pronta entrega. Óticas Diniz, eu uso, inclusive, a DNZ das Óticas Diniz. Aqui em Aboa e Tuba, a Ótica fica na Dom Pedro II, bem em frente ao Centro Educacional Evangelico. Eu falei, Óticas Diniz, lugar de gente feliz. E nós temos a nossa promoção do Dia das Mães, não é isso, Leonido Candoriano? Me dá a imagem, tem aquele flyzinho aqui do Dia das Mães, bota na tela, porque está valendo para você participar e muito fácil. Basta mandar uma mensagem aqui para a Rede TV, a Baita e Tuba para o 983201833, contendo o seu nome, seu endereço, se você preferir, uma mensagem linda, a mulher da sua vida, a rainha do seu lar, as mães. Sexta-feira eu vou fazer o sorteio desta linda sexta de café. Olha só, tem os produtos Pit Stop, Nestlé, enfim, essa sexta de café está linda para você presentear. A rainha do seu lar é um oferecimento da Rede TV Abaita e Tuba para você. Participe, mande a sua mensagem agora para a gente. Mas eu vou continuar falando, Nildo, da promoção do Dia das Mães, tá beleza? Agora é com a Paradigma Cursos. Edmilson, entra aqui, boa tarde, Edmilson. Boa tarde, boa tarde, Márcio, boa tarde a toda a população. Mostra aqui, deixa eu segurar aqui, enquanto você fala, olha só, gente. Aqui não é sexta, é a semana toda. Quero falar para você que está pensando em se matricular em uma escola técnica. Ei, se você escolher a Paradigma, o uniforme está grátis na matrícula. Você concorre a essa linda sexta de presente. Aí tem o fone de ouvido, tem caixa amplificada, tem até uma garrafa de vinho. E uma caneca, né? Pô, está top, ó. Ei, como é que está a nossa mensalidade? A nossa mensalidade está de R$ 80,00 para você estudar. ADM, Secretaria Escolar e Logística e Enfermagem. Enfermagem é o curso do momento. Pelo salário, pelo trabalho, Enfermagem, R$ 120,00. Somente R$ 120,00. Por mês, do início ao fim do curso. Ei, não tem aumento. É do início ao fim do curso. Enfermagem R$ 120,00, ADM, Logística e Secretaria, apenas R$ 80,00. Quem se inscreveu? Já ganha uma camisa? Já leva a camisa da Paradigma para estudar. E concorre a essa completíssima sexta de presente da Paradigma. Está aqui, gente. A Paradigma Cursos tem nome e renome aqui em Baitetuba, Avenida São Paulo, não é isso? 18,82. Logo esquila ali com a João de Deus, no bairro da aviação. Está afim de garantir um salário top no final do mês, bacana, trabalhando? Mas primeiro você tem que se qualificar. E eu indico para você a Paradigma Cursos, não é isso, Edilson? Obrigado, obrigado a Baitetuba. Leva, guarda aí que eu acho que eu vou me inscrever. Vou fazer técnico de Enfermagem também. Tem lá, tem ADM, né? ADM? Secretaria. Secretaria, enfim. Vamos com a Paradigma Cursos. Eu repito o endereço. Aqui em Baitetuba fica na Avenida São Paulo, esquina com a João de Deus. Vem próximo do sinal. Márcio, por que aqui em Baitetuba? Porque tem também Paradigma Cursos em vários municípios do estado do Pará. Nildo Candoriano, antes de eu ir para o intervalo, deixa eu ir primeiro lá na AP Motopeças. Olha, gente, você que tem moto e vai sair, vai passear com a namorada, com o namorado, enfim, com a pessoa especial da tua vida, antes leve a sua motocicleta lá na AP Motopeças. E tem promoção, inclusive tem capas emborrachadas. R$ 22,00 é a promoção da semana. Capa emborrachada, R$ 22,00. Detalhe, pisca de LED, R$ 25,00. Retrovisor esportivo, R$ 50,00. Promoção Paradigma, eu falei agora aqui, AP Motopeças. Onde é que fica, Márcio, que eu quero ir lá? Santos Dumont, bem em frente a Padre Luiz Varela. Eu vou ao intervalo comercial e ainda tem, hein? Hoje no Esporte, Remo não venceu e segue sem pontuar na Série C do Brasileirão. Já, já. Dia das Mães chegando e o Mega Show de Prêmios vem trazendo uma extração para lá de especial para você presentear a mulher da sua vida. Só no Quinto Prêmio tem R$ 43.000,00 e ainda tem. No Primeiro e Segundo Prêmio tem R$ 2.000,00. Já no Terceiro e Quarto Prêmio tem R$ 3.000,00. E no Quinto e Último Prêmio tem R$ 43.000,00 para você presentear a mulher da sua vida. Garanta sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD, pela RDA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Extração especial Dia das Mães. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. A Faculdade Fã, genuinamente a BAE Teto Bense, tem a melhor estrutura em laboratórios, salas de aulas, coordenação de curso, professores especializados com mestrado e doutorado. Aqui você encontra as melhores opções de cursos presenciais e em EAD. Venha cursar odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, pedagogia, administração, serviço social, história, marketing EAD, pedagogia EAD. Fã, sua carreira começa aqui. Atenção! Você aposentado e pensionista do INSS, a CredBank, informa que baixou os juros. É isso mesmo! E agora você aposentado e pensionista do INSS, pode emprestar mais de 20 mil reais. E você que está pagando outro empréstimo, venha renegociar sua dívida com juros menores. Só na CredBank, você empresta 30 mil reais com parcelas de R$ 767,93 por mês. Você empresta 20 mil com parcelas de R$ 511,95 por mês. Você empresta 10 mil com parcelas de R$ 255,98 por mês. CredBank, ao lado da Caixa Econômica. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Você que está sem tempo para lavar a sua roupa e preocupada com as chuvas na hora de secar, isso não é mais problema. A lavanderia Prime Clean chegou para facilitar a sua vida. Tudo é muito fácil, rápido e barato. Com apenas R$ 34,00, você lava e seca um cesto cheio de roupas. E ainda, todo o processo dura cerca de uma hora. Lavanderia Prime Clean. O carinho e o cuidado que a sua roupa precisa. Funcionamos de 8 da manhã às 10 da noite. Avenida São Paulo, 1697. Esquina com a Rua das Árvores. Lavanderia Prime Clean. Mês das Mães é no Grupo Romano. Descontos à vista e no cartão. Forro PVC de R$ 26,50 por R$ 21,99 à vista. Vazo acoplado Lusarte Branco de R$ 375,00 por R$ 299,00 à vista. Pisos polidos de R$ 75,00 por R$ 54,99 à vista. Isso mesmo! Pisos polidos por R$ 54,99 à vista. Porcelanato Galdi Dark Grey Acetinado de R$ 89,90 por R$ 59,99 à vista. Pisos 54 por 54 de R$ 37,00 por R$ 23,99 à vista. Mês das Mães é no Grupo Romano. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para! Para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Tá esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São 5 lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaitetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400. Bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. No Bom Preço, temos tudo o que você precisa para fazer do Dia das Mães um dia especial. Aqui você encontra os ingredientes mais frescos e variados para preparar um almoço inesquecível. E para tornar o dia ainda mais especial, nada melhor que os melhores preços da cidade. Aproveite para parcelar nos cartões de crédito e receba suas compras em casa. No Bom Preço, ajudamos a tornar o seu Dia das Mães ainda mais especial. Venha fazer suas compras conosco e viva momentos únicos ao lado de quem você ama. Bom Preço, o supermercado que tem tudo o que você precisa para o Dia das Mães e para todos os dias do ano. Porque aqui é Bom Preço todo dia. A Diniz de Abaitetuba vai homenagear as mães de um jeito muito especial. Teremos uma semana repleta de promoções, de brindes e momentos especiais. Você terá a oportunidade de presentear sua mãe com os óculos da Diniz. É claro que ela vai adorar um presente desses. Faça com que sua mãe veja a vida com muito mais amor. Dê óculos com a qualidade, modernidade e elegância que só as óticas Diniz oferecem. Em Abaitetuba, na Dom Pedro II, próxima Assembleia Abaitetubense. Você já conhece a Phone Store de Abaitetuba? A loja fica no centro, no supermercado Mamonas. E conta com uma enorme variedade de produtos. Todas as marcas de smartphones, inclusive Xiaomi, iPhone, JBL e os melhores acessórios do mercado. Você não precisa de cartão de crédito para adquirir o seu celular. Você pode parcelar o seu aparelho no crediário ou boleto em até 26 vezes. E mais, temos a maior taxa de aprovação para negativados. Phone Store. Somos loucos por fone. Já estamos de volta. Relógio na tela, Nildo. Acerte o seu pelo meu e não perca a hora certa. Uma hora e vinte e nove minutos em Abaitetuba. Uma e vinte e nove. Confusão. Confusão no terminal rodoviário de Abaitetuba. Inclusive naquela área externa. Olha só. As imagens de internet aconteceu agora há pouco. Um homem, tá aí, olha só o rosto dele, ensanguentado, teria sido agredido dentro de um ônibus desta empresa prestadora de serviços de transporte intermunicipal. Um homem teria sido agredido dentro deste ônibus. Tá aí, olha, o motorista veio aí para evitar que ele filmasse, até porque ele precisa identificar onde ele foi agredido para ir para a delegacia de polícia formalizar o boletim de ocorrência. Tá aí, olha, confusão agora envolvendo o ônibus desta empresa de transporte intermunicipal. Um homem teria sido agredido. Nossa equipe está apurando agora o que teria acontecido, tá bom? Veja só, a nossa equipe de jornalismo está neste exato momento apurando para ver qual a realidade deste fato que aconteceu agora há pouco nas dependências do terminal rodoviário de Abaitetuba. O que se sabe é que um homem está ensanguentado. Tem como voltar as imagens, Nildo, por favor? Um homem está ensanguentado, possivelmente um passageiro, possivelmente um passageiro e acredita-se, as informações preliminares são de que ele teria sido agredido dentro deste ônibus. Dentro do ônibus desta empresa de transporte coletivo intermunicipal. Tá aí o homem ensanguentado. Tá bom, deixa o vídeo correr. Ele está aí, ó, ensanguentado e provavelmente o motorista, esse cidadão aí, provavelmente o motorista, este cidadão aí, veio reclamar do homem, está filmando. Então são informações ainda preliminares, tudo pode mudar. Nossos repórteres estão apurando neste exato momento. Me dá hora na tela, por favor, Nildo. Tá aí um fato lamentável. Um fato lamentável. 1h31. Acabou de virar o reloginho agora. 1h31min em Abaitetuba. Aqui a notícia aconteceu. Vai virar notícia aqui no Alerta Abaitetuba. Se apareceu aqui, tenha certeza que é verdade. E os nossos repórteres sempre apuram para trazer a notícia com o maior grau de verdade, como ela aconteceu. Tá beleza? Então vamos falar agora de coisa boa, Nildo? Falar de coisa maravilhosa? Neste final de semana, a Igreja Batista Missionária da Amazônia lançou um projeto ousado. Nesses 50 anos de história da IBMA, ano de 2023 é um ano divisor de águas, lançou o projeto Missionário, Escola de Missionários. A primeira escola de missionários, ou seja, a primeira escola de missões do norte do Brasil. O repórter cinematográfico Ney Menezes e eu estivemos em Belém. Veja agora. No ano em que a Igreja Batista Missionária da Amazônia completa meio século, nasce um dos projetos mais ousados desta denominação, a primeira escola de missões da Amazônia. E dentro da agenda do jubileu, a nossa Igreja, ela tem a oportunidade de estender as suas tendas, estender a sua influência, e é claro, a nossa influência é sempre positiva, porque nós trabalhamos com o Evangelho do Senhor Jesus. E dentro da nossa aliança global, chegou o momento, então, de expandirmos, né? E justamente nós apresentamos o projeto que hoje está sendo celebrado na nossa sede, que é a nossa expansão global. Estamos recebendo os nossos amigos, que já trabalham conosco, caminham conosco já há algum tempo, na África, na Índia, algumas ações no Paquistão. E isso é a IBMA, alargando as suas fronteiras. Nós atuamos há oito anos e meio na Ásia, África e aqui na América do Sul. E há muito tempo nós estamos orando, pedindo a Deus que portas se abram, né? Através de organizações, de igrejas que entendem essa proposta também transcultural. E hoje, dia 6 de maio de 2023, nós estamos aqui no momento vibrante, de expansão dentro da IBMA na Índia. Então, essa parceria que a IBMA firma hoje é resposta de oração. Para nós é um motivo de grande alegria e glorificamos a Deus por esse tempo, por estar aqui com pastores maravilhosos e sabendo que lá na Índia tem um campo que está sendo alcançado muitas pessoas, hindus, muçulmanos, aceitando Jesus Cristo. Agora é oficial. A primeira escola de missões da Amazônia será em Abaitetuba. Então, a nossa escola de missões, ela tem uma proposta de estar aberta para que todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro possam participar. A partir já dessa semana, as pessoas já vão começar a fazer as suas inscrições, inscrição online. E a gente tem a proposta de que todos os nossos alunos, eles tenham uma experiência missionária nessa região amazônica. Aí, a cidade que nós vamos, então, poder estar levando todos os alunos é a cidade de Abaitetuba, é uma cidade que tem todo o seu entorno ali banhado por rios. O pastor João Ferreira, um dos pastores da IBMA no município, fala desse projeto. E Abaitetuba, como o epicentro do trabalho missionário, ela tem todo um quadrante, ela tem toda uma visibilidade para que esse laboratório aconteça em Abaitetuba de uma forma teórica para trazer, acima de tudo, uma responsabilidade, uma visão de um trabalho transcultural que hoje está acontecendo em nossa IBMA. Começando em Abaitetuba, externando-nos para o mundo. Segura, segura, claro, uma matéria tão linda que nem esta aí, segura aí, que já já a gente continua falando do lançamento da Escola de Missões da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a primeira do norte do Brasil. Já já a gente continua, tá bom? Nesta câmera aqui, meu amigo candoriano, deixa eu trazer um recado agora para a do Leandro Importados, sempre uma loja perto de você. Temos Leandro Importados na Barão do Rio Branco e também na Siqueira Mendes. É a loja completíssima em produtos para o seu lar. Aquele utensílio do seu lar, que deixa ele mais bonito, você encontra na loja Leandro Importados. Também você encontra lá cama, mesa e banho e ainda roupas infantis. Leandro Importados, Barão do Rio Branco, próxima à Igreja de Conceição. E Siqueira Mendes, entre Dom Pedro II e 15 de agosto. Centro Comercial de Abaitetuba, eu falei, Leandro Importados. A gente volta a falar deste evento maravilhoso que marcou o final de semana lá em Belém do Pará, lá em São Brás, às proximidades do Terminal Rodoviário de Abaitetuba, onde fica a Igreja Central Batista Missionária da Amazônia. Eu repito, lançamento da primeira escola de missões do norte do Brasil. Veja só. A missão na área familiar é o trabalho do pastor segundo na igreja. E quando falamos de missiologia, nós estamos nos preparando agora com a escola de missões, que vai ser aberta de uma forma muito especial, para preparar pessoas para chegar às nações, levando o evangelho da salvação, da transformação. E essa transformação, ela vai ser alcançada por pessoas que abram o seu coração para Cristo, para o evangelho, certo? E que Cristo adentre as suas famílias, seus casamentos, seus lares, para que haja uma profunda transformação interna, de dentro para fora. O coordenador de missões da IBMA diz que este é um dos objetivos da igreja. Só Deus sabe e trazendo aos nossos corações esse projeto para a IBMA. Nós trabalhamos, já estamos aqui mais de 30 anos, trabalhando com missões. E essa igreja, ela foi criada com a prioridade de fazer missões. A prioridade, em primeiro lugar, é missões, porque ela foi criada para isso. Um novo tempo chegou na Igreja Batista Missionária da Amazônia, que esta primeira escola de missões possa levar da Amazônia para o mundo missionários preparados e usados nas mãos do Senhor. Como um sarol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Coisa linda, hein? Maravilhosa! Iniciamos com uma imagem de uma jovem e terminamos com uma imagem de uma jovem. Há mais tempo, porque a juventude não é um tempo de idade. Juventude é um estado de espírito. Há jovens de 15 anos, há idosos também de 15 anos e jovem de 80. Um grande abraço ao pastor Flávio Carvalho. Detalhe, a reportagem completa, essa aí não é a reportagem completa. Todo o material, as entrevistas completíssimas no programa O Missionário, neste sábado, meio dia e trinta, com o pastor João Ferreira e o evangelista Edilson Ferraço. Não foi a reportagem completa, tem muitas outras entrevistas que ainda entrarão na reportagem. Então, forte abraço ao nosso pastor geral, pastor Flávio Carvalho. Um grande abraço ao nosso evangelista Edilson Ferraço. Aos pastores da Igreja Batista Missionária da Amazônia em Abaitetuba. Nosso pastor, o pastor João Ferreira, da IBMA lá no bairro de Francilândia. E ao pastor Benedito Ferreira, da IBMA no bairro Agudual. Então, se você quiser conhecer a Igreja Batista Missionária da Amazônia, nós temos uma lá no bairro de Francilândia e a outra no bairro Agudual. E aguarde, em breve estaremos trazendo mais uma matéria para lhe dizer como é que você vai poder fazer as inscrições para participar da maior escola missionária do norte do Brasil. Vai acontecer em Abaitetuba. Professores altamente qualificados estarão ministrando aulas em Abaitetuba. E essa aula será, ao mesmo tempo, presencial e remota. Todo mundo vai poder participar. E de Abaitetuba, missionários irão sair preparados para fazer a obra de Deus em todo o planeta. Isso que é muito importante. Um grande abraço à Igreja Batista Missionária da Amazônia, do qual nós, com muita humildade, temos orgulho de fazer partir. Olha, Nildo, fecha a câmera aqui, por favor. Deixa eu falar da FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Você que precisa fazer uma graduação, procure agora mesmo. A FAM está aqui. Ela fica na rodovia Dr. João Miranda, bem próximo à Curva de Beja. Passe lá. Lá tem a área da saúde. Está aí, ó. Odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, pedagogia, administração, serviço social, história, marketing EAD e também pedagogia EAD. Eu estou falando da FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Nesta câmera aqui, coloco o reloginho na tela. Nildo, daqui a pouquinho tem participação do nosso telespectador. Confira a hora certa, 1h41, faltando apenas 19 minutos para as 2h da tarde. Meu amigo, meu irmão, nosso pré-editor, Enivelto Pitbull, tudo ok? Vamos seguindo aqui com o programa Alerta Abaité. Olha só, dois foram presos na Vila dos Cabanos. O nosso pré-editor está todo de preto aqui, com uma pochete que parece o cara que está segurando aquela... Aquele segurança, na verdade, ele foi segurança do presidente da República lá em Brasília. Não foi isso? Serviu o Exército. Nosso pré-editor, Enivelto Pitbull. Foi segurança do anterior, do presidente anterior, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive tem foto e tudo dele. Serviu o Exército Brasileiro. Hoje está trabalhando com a gente aqui nos estúdios da Rede TV. Aqui na Rede TV Abaitetuba está aqui um estúdio, inclusive, todo de preto. Eu acho que ele estava... Aliás, na verdade, ele está fazendo a segurança também de uma outra pessoa importante. É, que é o Márcio Costa. Vamos fazer o seguinte. Olha só, gente. Assim, tem elemento preso na Vila dos Cabanos. Nosso repórter, que não é o Pitbull, mas é outro animal, é o pica-pau. Não, pica-pau não. É o curió, o Ender Pinheiro, o curió. O cara, eu soube que ele jogou bem sábado. Perdeu, né? Jogou como nunca. E perdeu como sempre. Veja só agora a matéria. O Ender. Bom, Márcio, é isso mesmo. Esses dois homens foram presos pela Polícia Civil de Vila dos Cabanos. Eles que já vinham sendo investigados após um roubo que aconteceu em uma loja de departamentos daquele município. A Polícia Civil prendeu em flagrante Bruno Dias Aquino por receptação e Fagner Mendes Farias por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. As prisões decorrem de investigação da Delegacia de Vila dos Cabanos relativas ao roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ocorrido nas lojas americanas de Vila dos Cabanos em 29 de janeiro deste ano. Fato no qual foram subtraídos mais de 40 celulares, 12 notebooks, tablets e outros dispositivos eletrônicos. Após diligências, a Polícia Civil localizou um dos smartphones roubados com Bruno, que foi preso em flagrante por receptação. Em seguida, prendeu também em flagrante Fagner, um dos autores do roubo, com o qual efetuou-se a apreensão de um revólver calibre .38 com 5 munições e 105 porções de oxi. Balanças, entre outros apetrechos de tráfico. Fagner era evadido do sistema penitenciário. As investigações seguem no sentido de prender os demais envolvidos com o roubo e recuperar os objetos. Como vocês puderam acompanhar na reportagem, as investigações continuam até que a polícia possa chegar aos outros envolvidos desse roubo. Márcio, eu volto com você. Obrigado, Ender Pinheiro. Tá certo, parabéns à Polícia Civil, sempre tirando de circulação aqueles que ferem o princípio da convivência social, ou seja, o cometimento de crime. Olha só, minha querida Abaitetuba, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amaila Dias. Aí, ó, você pode ir lá, você que quer aplicação de facetas, aparelhos, flúor, limpeza, obturação, extração e muito mais. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amaila Dias, na Siqueira Mendes, bem próximo aos Correios, há quase 20 anos servindo a nossa comunidade abaitetubense. E hoje começou o feirão Sicredi, gente, vai, rapaz, é muito legal, hein? O feirão Sicredi e a repórter Ayane Farias esteve lá conferindo tudo pra contar, conferiu de perto, pra contar de certo agora, como foi esta manhã lá no Sicredi. Veja só. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados aqui no Alerta Abaité. Hoje nós estamos aqui na cooperativa do Sicredi, porque começou o grande feirão e a gente vai conversar agora com o Marcos, que é gerente, vai dar mais detalhes sobre esse mega evento que está acontecendo aqui em Abaitetuba. Perfeito. Como nós falamos semana passada, né? Primeiro, boa tarde, boa tarde a todos. Começou hoje, já às 8 horas da manhã, porém ainda estamos montando alguns standards aqui com vários parceiros e começamos por volta das 8 horas, vamos até as 17 horas, todos os dias, tá? Até sexta-feira, contamos com a participação de todos vocês aqui. Nós temos revenda de colchão, moto, carro, ótica, treinamento, consultoria, temos o pessoal do SEBRAE, CDR, Casa do Empreendedor, várias atividades aqui. Vem você também aqui participar com a gente desse mega evento. Só lembrando que esse evento aqui tem o intuito de fomentar mais o empreendedorismo aqui em Abaitetuba. Isso, perfeito. A ideia é essa, né? A gente fomentar o comércio local, fomentar a economia local. Então, por isso que a gente está abrindo esse espaço, Sicredi está liberando aqui gratuitamente, né? Para que todos vocês, empresários, correntistas ou não, da cooperativa Sicredi venham participar. Nesse feirão, a gente contou já com participação de 22 cooperados e não cooperados. O próximo, a gente já está aí bolando, tá? Mas vamos deixar quietinho. Surpresa. Então, vocês que estão acompanhando aqui o Alerta Abaité, não deixem de vir aqui na Sicredi, só reforçam o endereço. O endereço do Sicredi é super fácil. Fica no início da Avenida Dom Pedro II, ao lado do Terminal Rodoviário. Vem você também participar desse mega feirão. A gente conversa agora com a empresária Tereza, que é responsável aqui pela Óptica Laura. Motivo de muita alegria poder participar hoje desse feirão aqui no Sicredi. É uma satisfação imensa. É uma gratificação para todos nós empresários, que é o primeiro feirão do Sicredi. Então, você que é empresário, venha participar conosco também. E o público também, venha conhecer o nosso trabalho. Nós estamos aqui no Sicredi durante a semana toda, com exposição de armação, com as nossas lentes, com qualidade. E também, nós estamos com mega promoção, que quem vier aqui no nosso feirão, o óculos completo vai sair por R$ 349. Já faço um convite para você. E na quinta-feira, teremos consulta computadorizada aqui no feirão do Sicredi. Então, olha, você já sabe. Venha fazer uma visita aqui no feirão do Sicredi. Como ele já falou o endereço, né? Bem ao lado do Terminal Rodoviário aqui de Abaitetuba. Aqui você vai encontrar exposições de várias empresas. Então, vem fazer uma visita. A entrada é gratuita. Eles estarão aqui a partir de hoje, segunda-feira, até sexta-feira. E, como ela já falou, na quinta-feira vai estar rolando aqui consulta gratuita. Então, não perde e vem para cá participar do feirão da Sicredi. Muito legal. Parabéns aí. Até sexta-feira, feirão da Sicredi. Um grande abraço a todos que fazem parte desta empresa de nome e renome agora em Abaitetuba. Um município crescendo e atraindo grandes empreendimentos. Um grande abraço a todos da Sicredi. Nildo, meu irmão, prepara já a promoção de sextas. Enquanto, deixa eu falar aqui da Fone Story Mamonas. Você que está aí na sua casa, querendo mexer no Zap Zap, no Facebook, no Instagram, e o telefone está travando tudo, troque por um melhor. A Fone Story Mamonas tem iPhone, smartphone e divide em até 26 vezes, sem juros. Quantas vezes, Márcio Costa? 26 vezes, sem juros. Eu estou falando da Fone Story Mamonas. Passe lá agora mesmo. Fica na Dom Pedro II, ao lado da Praça de Conceição, anexo ao supermercado dos Mamonas. Eu falei Fone Story Mamonas. E olha só, a nossa promoção está valendo. Promoção Rede TV. Oficial Dia das Mães, em homenagem à Rainha dos Nossos Lares. Gente, olha só essa cesta de café da manhã linda. Para participar é muito fácil. Basta mandar uma mensagem de texto para o 983201833. Márcio Costa é um novo mensagem de texto. É um WhatsApp, é isso. Mande um WhatsApp para a gente aqui para o 983201833. E participe. Coloque o nome da sua mãe completo, o endereço dela, tá beleza? Nome completo e endereço dela. E se você quiser uma mensagem para a sua rainha, tá beleza? Faça isso. Márcio Costa, eu achei muito linda essa cesta que está aparecendo aí na televisão. É verdade, ela é linda. Você quer uma dessa aqui? Você quer comprar uma dessa para dar para a sua mãe? Faça o seguinte. Entre agora em contato pelo 988571087. Eu repito, 988571087. Fale com a Mayara Amorim. Ela mesma. A Mayara Amorim. Mas você pode entrar no Insta dela. Beleza. E reserve a sua cesta de café da manhã. O Insta é mais cestas. Mais cestas. Mais de Mayara e cestas de café da manhã. E para você, tá beleza? Eu repito, Insta mais cestas. E o telefone dela, o WhatsApp é o 988571087. É a Mayara Amorim. Aquela cesta de café da manhã para você dar, para você presentear a mulher da sua vida, a rainha do seu lar, a sua mãe. Tá beleza? Faça isso. Eu vou ao intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais Alerta Baité. Na Optica Laura, você ganha sempre atendimento especial e promoções exclusivas. Aqui, além do menor preço, você encontra a maior variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Fique na moda e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou trocar seus óculos. Contamos também com uma linha exclusiva. Nossa marca própria, de Laura. Aceitamos todos os cartões de crédito e se crede. Optica Laura, uma marca de sucesso. Estamos presentes em Abaetetuba, no endereço Avenida Dom Pedro II, número 591, esquina com a Lauro Sodré, Baião, Mocajuba e Moju. Fone 919-9817-5201. Nobre Home Center, a loja que oferece tudo o que você precisa para construir sua casa dos sonhos. Aqui você constrói e economiza de verdade. Argamassa Fotomassa de R$ 34,50 por R$ 29,90. Isso leve, 44 por 44, de R$ 35,50 por R$ 29,90. Por selanato via rosa, 71 por 71, de R$ 108,50 por R$ 79,50. Vaz acoplado selite de R$ 365,50 por R$ 294,90. São descontos que você não pode perder. Visite a Nobre Home Center hoje mesmo e garanta essas ofertas incríveis. Nobre Home Center. Aqui, você constrói com qualidade. Você já viu que o Atacarês de Mamonas ficou mais amplo para você fazer suas compras com mais tranquilidade? Venha conhecer a nossa sessão de hortifruti com o abastecimento diário de produtos. Aqui nós temos o açougue, o assado e a grande novidade. Olha só, o açaí Norte Brasil, puro e saboroso. E na hora de você fazer suas compras, venha para o novo Atacarês de Mamonas, na Barão Esquina, com a Santos Dumont. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet. Linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A carteira de motorista é muito mais que um sonho. É a conquista da sua liberdade. Com ela, você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho. Tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Conquistar a sua CNH. Não perca tempo. E venha para a Autoescola Matrix e garanta já a sua CNH. Autoescola Matrix. Rua Lauro Sodré, 1884, centro de Abaitetuba. A AP Motopeças está com promoções imperdíveis para você. Kit transmissão da Titan 150 e bis da marca Riffel, você só encontra na AP Motopeças. Capa de chuva da marca Star e um preço que só a AP Motopeças oferecem a Abaitetuba. Luvas da Atroxi com venda exclusiva na AP Motopeças. Você ainda protege a sua moto do sol e da chuva com as melhores capas da região. AP Motopeças. Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Mês das Mães é no Grupo Romano. Descontos à vista e no cartão. Forro PVC de R$ 26,50 por R$ 21,99 à vista. Vazo acoplado lusarte branco de R$ 375,00 por R$ 299,00 à vista. Pisos polidos de R$ 75,00 por R$ 54,99 à vista. Isso mesmo, pisos polidos por R$ 54,99 à vista. Porcelanato Galdi Dark Grey Acetinado de R$ 89,90 por R$ 59,99 à vista. Pisos 54 por 54 de R$ 37,00 por R$ 23,99 à vista. Mês das Mães é no Grupo Romano. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, Empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Tá esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400. Bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaetetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. No Bom Preço, temos tudo o que você precisa para fazer do Dia das Mães um dia especial. Aqui você encontra os ingredientes mais frescos e variados para preparar um almoço inesquecível. E para tornar o dia ainda mais especial, nada melhor que os melhores preços da cidade. Aproveite para parcelar nos cartões de crédito e receba suas compras em casa. No Bom Preço, ajudamos a tornar o seu Dia das Mães ainda mais especial. Venha fazer suas compras conosco e viva momentos únicos ao lado de quem você ama. Bom Preço, o supermercado que tem tudo o que você precisa para o Dia das Mães e para todos os dias do ano. Porque aqui é Bom Preço todo dia. Já estamos de volta. Quero daqui mandar um grande abraço ao pessoal nos acompanhando no Facebook. Muita gente aí nos acompanhando. Um grande abraço a todos. Não vou enumerar aqui, pois estão pedindo inclusive que querem entrar no grupo do Alerta Baité. E só para enfatizar aqui, o programa Alerta Baité não tem grupo de WhatsApp. Temos o Alerta Miri, o Alerta Barcarena, mas o Alerta Baité não tem grupo de WhatsApp, tá bom? Então muito obrigado pelo carinho de vocês. Quem sabe em breve a nossa direção faz um grupo de WhatsApp do Alerta Baité e coloca o pessoal, tá bom? Quem sabe ainda essa semana a gente resolve aqui, vamos reunir com o pessoal, tá beleza? Temos que pensar lá na frente e ver aí a questão do grupo de WhatsApp para agregar todo o nosso povo que nos assiste no Brasil inteiro. A Rosana da Silva está na Bahia acompanhando o Alerta Baité. Obrigado, Rosana. Obrigado, enfim. Amanhã a gente volta a abrir a nossa página para o pessoal participar, dizer de onde é que está participando. O pessoal mandar mensagem, dizer de onde é que está participando. Aqui eu estou rindo, que a gente está falando aqui com a nossa produção. E a nossa produção aqui, se eu fosse reproduzir o que a produção está falando aqui, eu teria que dizer agora que eu errei o número do WhatsApp lá da Maiara Amorim agora há pouco. Eu falei que era 87, é 86, não é isso? É a nossa direção me corrigindo aqui ao vivo. 9-88-57-1086. 9-88-57-1086 é o número lá da Maiara Amorim. Sextas do Dia das Mães para a sua mãe. Ou no Insta dela que é mais sextas, tá beleza? Tá corrigido. Vamos agora? O Ender Pinheiro esteve na manhã de hoje, lá na UFPA, onde está acontecendo. A audiência pública, né? A questão do Loas, do... Enfim, como é que é? O PPA, Loas... Márcio Costa, o que é que é isso? A reportagem completa você vai ver amanhã. Mas o Ender já traz agora apenas um teaser do que a reportagem vai mostrar amanhã, terça-feira. Veja só. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde novamente a você. Boa tarde a todos que acompanham o Alerta Baité. A nossa equipe agora se encontra aqui na Universidade Federal do Pará, onde o governo do estado, em um evento, está apresentando as propostas para o plano plurianual e também a LOA para os anos de 2024 a 2027. É necessário que a gente possa, a nível regional, reunir e ter esse poder de escuta junto ao governo do estado para que a gente possa levar as nossas demandas. De certo que a região tocantina tem uma particularidade que é muito próxima. Região ribeirinha, região do campo. No geral, a gente apresenta hoje para o PPA e para a lei orçamentária anual as nossas demandas, aquelas que podem estar compondo o orçamento para os anos seguintes. É fundamental. A discussão se torna necessária para que a gente possa aproximar a nossa realidade, discutir as demandas e representar os anseios da sociedade em geral. E qual a expectativa, secretário, após o término do evento? Então, daqui a pouco abre-se o momento de fala, onde a gente vai estar levando as intervenções. A expectativa é a melhor possível, para que a gente possa registrar, via região tocantina, os principais anseios desse território. Então, amanhã, a reportagem completa sobre esse assunto de suma importância para o estado do Pará. Também é de suma importância a CredBank. Para você que é pensionista ou aposentado, é aposentado ou pensionista do INSS e quer fazer o empréstimo, corra lá na CredBank. Olha, a Rua Siqueira Mendes, 1389, ao lado da Caixa Econômica Federal, são 17 anos de credibilidade, 17 anos prestando esse serviço ao nosso povo de Abaitetuba. Eu falei, CredBank! Também quero daqui mandar um grande abraço ao pessoal da Nobre Ferragens, meu amigo Leonil do Candoriano. Nobre como você, Barão do Rio Branco, Avenida São Paulo, sempre uma loja perto do nosso povo de Abaitetuba. E acompanhe o Grupo Nobre lá no Facebook e Instagram. E pelo 3751-2463, 3751-2463, aquele banheiro que você sempre sonhou. Toda aquela louça, aquele utensílio de banheiro, você encontra pelo menor preço de Abaitetuba no Grupo Nobre, Barão do Rio Branco e Avenida São Paulo. Aniversário da Rede TV Abaitetuba, dia 21 agora de maio, hein? 21 de maio lá no Hot Beiramar. O Ender Pinheiro esteve lá na manhã de hoje, não é isso? E vai relatar agora a expectativa para essa grande festa. O Ender. É isso mesmo, Márcio. Nós estamos no local onde irá acontecer o aniversário de um ano da Rede TV Abaitetuba com muitas atrações. E olha, essa festa promete parar o município de Abaitetuba. Olha só o recado. Vem aí, a festa de aniversário da Rede TV 2023. É domingo 21 de maio no Hot Beiramar. Banda estilo e show. E banda mistura VIP. Baile do carismático DJ Adriano no máximo. DJ Breno Quaresma. Combos de bebidas, promoções. Começa segunda tarde, é imperdível. É a festa de aniversário da Rede TV 2023. Então é isso. Tudo pronto, tudo preparado. Atrações confirmadas para o aniversário de um ano da Rede TV Abaitetuba no próximo dia 21 de maio aqui no Hot Beiramar. Obrigado, my brother. Obrigado, Wender Pinheiro. E olha só, gente, deixa eu trazer um recado rapidinho do Shopping do Bebê. Está aí na tela. Infanto Juvenil, para você ter maiores informações, basta entrar em contato pelo 99194-7437. Ou também, lá na rua Justo Xermão, 1512, Orla de Abaitetuba. Tem VT pronto, Nildo? Veja só o recado do Shopping do Bebê. Você, mamãe que já andou em busca de novidades para o seu bebê e não encontrou? O lugar certo é a loja Shopping do Bebê. Aqui você encontra saída de hospital, kit berço, kit bolsas, kit banheira personalizada, ninhos, mamadeiras, perfumaria, fraldas, mantas, toalhas, calçados, roupinhas em geral. Do nascimento à adolescência. Além de um ótimo atendimento e preço baixo, nós facilitamos a sua forma de pagamento. Aceitamos PIX, cartão de crédito e débito. Venha e aproveite nossas promoções. Shopping do Bebê. Rua Justo Xermão, 1512. Olha só, encerrando com a imagem linda dessas mulheres todas do Shopping do Bebê. Nildo, nós temos hashtag, tô na rede TV hoje, temos? Se tiver pronto alguma aí, deixa eu mandar um grande abraço para a Cláudia. Tá ok? Grande abraço para a Cláudia lá no Camutim. Cláudia e toda a família lá no Camutim. Grande abraço, Cláudia. Me dá o relógio na tela, Nildo, por favor. Reloginho na tela. Acerte o seu pelo meu. Agora são 2 horas e 5 minutos em Abaitetuba. 2 e 5. O nosso boa tarde. Obrigado também a Dulce lá no mutirão. Alô, Dulce. Um abraço para você lá no mutirão. A dona Olga, aí ao lado da Conama. Um grande abraço para ela, toda a família. Pastor Mário, um grande abraço. E o pastor Mário, na Barão do Rio Branco. Daqui a pouquinho teremos... Já tem participação? Já? Enquanto tu prepara aqui, deixa eu trazer um recado agora da assistência técnica Samsung. Márcio Costa, como assim Samsung? A loja é autorizada. Teu aparelho celular da Samsung deu problema? Teu notebook? Teu televisor? Aquele aparelho eletrônico, se eu deu problema e tem a marca Samsung. Loja exclusiva autorizada em Abaitetuba. Você não precisa levar em nenhum município do estado do Pará para ter a sua assistência, não. Temos uma assistência autorizada em Abaitetuba, que fica na rua Bibiano Cardoso, bairro Santa Rosa. Assistência técnica autorizada Samsung. Daqui a pouquinho o papão da Curuzu entra em campo hoje, não é isso, Crisio? Mas só que o Leão não traz boas notícias aos seus torcedores. Leão de Antônio Baena caiu diante do... Como é que é o nome do time lá? Botafogo. Da Paraíba. Não é nem do Rio de Janeiro. Lá do Sertão, que eles... Vamos lá, daqui a pouquinho eu trago as notícias do Clube do Remo. Leonil do Candoriano, Dona Leonor e seu Chico, lá no Guajará de Berja, estão ligados com a gente, rapaz, dizendo, olha, diz para o meu filho, esse maledeito... A Larissa está onde? Larissa, na 1º de Maio, para mandar um abraço para ela? Um abraço e um beijo aqui do gordo, do ex-gordo, para a Larissa lá na 1º de Maio. Nildo, prepara a óptica, Laura. A óptica, Laura, inclusive, esteve agora há pouco com a gente, não é isso? A óptica, Laura, esteve com a gente aí lá na matéria, lá do Sicredi. Olha só, óptica, Laura, gente, tem um óculos desse tipo aqui para sua mãe. R$349,90, mas é a armação, mas é aquela armação fotossensível, beleza? A armação é normal, além de fotossensível, lá das ópticas. Laura, óptica, Laura, aqui em Amoitetuba, fica na Lauro Sodré Esquina, com a Dom Pedro II, até um trocadilho. A óptica, Laura, fica na Lauro Sodré Esquina, com a Dom Pedro II. Eu vou ao intervalo comercial e daqui a pouquinho tem esporte, aqui no Alerta Baite. Atenção, galera! Você que gosta de um ótimo atendimento e produtos de qualidade, vem conhecer a loja Manuel das Redes. É isso mesmo! A loja está completa com novidades para o seu lar. Tudo o que você precisa em cama, mesa e banho, você vai encontrar aqui. Trabalhamos com redes, mosquiteiros, lençols de rede, algodão e manta fofinha. Temos também coxas de cama, capas para colchões, travesseiros, varas para todos os tipos de cortinas. Sem falar nos jogos de quartos para solteiros e casados. Um mais lindo que o outro. E não poderíamos esquecer o que temos de utilidades na área da limpeza, como guardanapos, toalhas de mesa, jogos de cozinha, avental, cortina para pia, pano de chão e muito mais. Venha conhecer a loja Manuel das Redes. Avenida Dom Pedro II, 155, Centro Comercial de Abaitetuba. Na Optica Laura, você ganha sempre atendimento especial e promoções exclusivas. Aqui, além do menor preço, você encontra a maior variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Fique na moda e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou trocar seus óculos. Contamos também com uma linha exclusiva, nossa marca própria, de Laura. Aceitamos todos os cartões de crédito e se crede. Optica Laura, uma marca de sucesso. Estamos presentes em Abaitetuba, no endereço Avenida Dom Pedro II, nº 591, esquina com a Lauro Sodré, Baião, Mocajuba e Moju. Fone 91 99817 5201. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis, como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São 5 lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaitetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, nº 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800 591 91 80. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Nobre Home Center. A loja que oferece tudo o que você precisa para construir sua casa dos sonhos. Aqui você constrói e economiza de verdade. Argamassa Fotomassa de trinta e quatro e cinquenta por vinte e nove e noventa. Piso leve quarenta e quatro por quarenta e quatro de trinta e cinco e cinquenta por vinte e nove e noventa. Porcelanato Via Rosa setenta e um por setenta e um de cento e oito e cinquenta por setenta e nove e cinquenta. Vaz acoplado Selite de trezentos e sessenta e cinco e cinquenta por duzentos e noventa e quatro e noventa. São descontos que você não pode perder. Visite a Nobre Home Center hoje mesmo e garanta essas ofertas incríveis. Nobre Home Center. Aqui você constrói com qualidade. A Diniz de Abaitetuba vai homenagear as mães de um jeito muito especial. Teremos uma semana repleta de promoções, de brindes e momentos especiais. Você terá a oportunidade de presentear sua mãe com os óculos da Diniz. É claro que ela vai adorar um presente desses. Faça com que sua mãe veja a vida com muito mais amor. Dê óculos com a qualidade, modernidade e elegância que só as óticas Diniz oferecem. Em Abaitetuba, na Dom Pedro II, próxima Assembleia Abaitetubense. Atenção! Você aposentado e pensionista do INSS, a CredBank informa que baixou os juros. É isso mesmo! E agora você aposentado e pensionista do INSS pode emprestar mais de vinte mil reais. E você que está pagando outro empréstimo, venha renegociar sua dívida com juros menores. Só na CredBank você empresta trinta mil reais com parcelas de setecentos e sessenta e sete e sete e noventa e três por mês. Você empresta vinte mil com parcelas de quinhentos e onze e noventa e cinco por mês. Você empresta dez mil com parcelas de duzentos e cinquenta e cinco e noventa e oito por mês. CredBank, ao lado da Caixa Econômica. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, Artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número mil seiscentos e sessenta e cinco. E Rua Barão do Rio Branco, número mil seiscentos e noventa e oito. Já estamos de volta. Este é o programa Alerta Abaité de segunda a sexta, meio-dia e quarenta e cinco, aqui na Rede TV de Abaitetuba para todo o Brasil. Agora, duas horas e quatorze minutos em Abaitetuba, duas horas e quatorze em todo o Brasil. Com exceção, com exceção de alguns estados que nós temos uma hora a mais, o Acre. Lá é três e quatorze já, não é isso? Três e quatorze. Rapaz, é o nosso Brasil, nosso país de extensão que é intercontinental, né? Imenso. É isso, chegou a hora, sabe de quê? De esporte. Vamos falar agora do nosso futebol, Abaitetuba, Estado do Pará, Brasil e também até o mundo. Você acompanha no Rede TV Esporte com ele, o Celso Portioli de Abaitetuba. A Crisio Galdez hoje está de amarelo, cor ouro, para iniciar a semana para cima. E é isso sempre muito importante. A Crisio, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde à nossa audiência. Rede TV Esporte no ar, aqui no Alerta Abaité, para falar um pouco do que foi aí o final de semana dos times paraenses. A torcida azulina não está feliz. A torcida do Águia de Marabá aí sim venceu na Série D. Bateu no Princesa, não sei se pode, né? Se tem alguma... Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas ela tem nome, a Princesa. Princesa de Solimonte. Ah, pois é. Foi por causa do Solimonte que tirou onda com o Águia. A Águia foi lá e bateu. Foi lá e bateu. O Águia venceu por 3 a 0, não teve dificuldades. E agora nós vamos ver os gols do Mangueirão para a tristeza da torcida azulina. O Remo perdeu para o Botafogo da Paraíba. Segue sem vencer e sem marcar nenhum ponto até aqui na Série C do Brasileirão. Olha aí. O Remo perde em casa e segue sem vencer na Série C. O Clube do Remo perdeu a segunda partida seguida na Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez, no estádio Mangueirão, o Leão Azul acabou derrotado pelo Botafogo da Paraíba pelo placar de 2 a 1 em jogo válido pela segunda rodada da competição nacional. E segue sem somar pontos. No primeiro tempo, o Botafogo começou com maior posse de bola, dominando as ações e editando o ritmo do jogo. Aos 19 minutos, Zé Mário cobrou o escanteio e Natan subiu mais que a defesa azulina para abrir o placar a favor do Belo. Com o gol, o Botafogo da Paraíba recuou e o Remo cresceu no jogo. Em uma saída errada dos visitantes, aos 44 minutos do primeiro tempo, Muriqui roubou a bola. Tocou para Pablo Roberto, que devolveu para o Camisa 10 em posição duvidosa. O atacante deu uma cavadinha linda na saída de Mota e empatou o jogo para o Leão Azul. O Remo promoveu substituições no decorrer do segundo tempo e melhorou na reta final do jogo, após o Botafogo da Paraíba cansar. Apesar da melhora azulina, quem balançou as redes foi o Belo. Aos 38 minutos, após cruzamento de Ricardo Luz, Thiago Reis chegou na frente de Ícaro e marcou o segundo dos visitantes, calando o Mangueirão. Com o resultado, o Filho da Glória e do Triunfo continua na parte de baixo da tabela, neste início de Série C do Brasileirão. Está aí, né? Infelizmente, o Clube do Remo segue sem vencer e a gente brinca aqui enquanto torcida, Remo e Paysandu, mas a gente sempre torce pelo futebol paraense, né, Crisinho? É verdade, Márcio. Agora, mesmo o Muriqui deu uma declaração forte ao final dessa partida, que se continuar assim vai brigar para não cair. Eu acredito que o Remo tenha elenco, tenha condições de mudar esse panorama aí de início de campeonato brasileiro da Série C. Agora é um campeonato exaustivo, nós conversarmos aqui fora do ar, né, que Remo e Paysandu vão viajar mais de 27 mil quilômetros até o final dessa competição. Ou seja, esse realmente, o da terceira divisão, o Série C, é o campeonato brasileiro, porque tem times do sul, do norte, do nordeste, né, tem times do sudeste, de todo o país. É uma competição muito difícil, o formato de disputa é o mais difícil para classificação. Falando nisso, hoje tem Paysandu lá em Santa Catarina. O Paysandu vai enfrentar o Figueirense, que é um dos favoritos para esta competição. Não será um jogo fácil, mas a equipe do Paysandu vem de resultado positivo na primeira rodada, não é? E nós vamos ficar na torcida para que o Papão faça bom papel e quem quiser assistir esse jogo via internet, Camisa 21 é um dos canais da internet que vão transmitir o jogo, tem na Dazon também. Tem a Papão TV, né? Tem a Papão TV, que normalmente faz uma parceria para transmitir, para retransmitir aqueles canais que têm o direito de transmissão. Amanhã tem, inclusive, notícias de Clube Abaiteto Bense, que já foi até campeão brasileiro. É isso, o Aldax, que é uma escolinha de futebol, é uma associação abaiteto bense voltada para o esporte de crianças, adolescentes e jovens, tem uma grande história no futsal. Há dois anos estreou a sua escolinha de futebol de campo e já foi até campeão brasileiro lá no Maranhão. Amanhã vamos mostrar uma matéria onde o Aldax se prepara e também imagens dos jogos em Belém do Sub-13, Sub-15 e Sub-17, times abaiteto bense que estão disputando aí campeonatos paraenses. Então, amanhã, só um esporte. Teremos o resultado do jogo de hoje, Pai Sanduí Figueirense, e uma reportagem completa desse clube abaiteto bense, o Aldax. Amanhã, o esporte continua imperdível. É isso, Márcio, obrigado pela receptividade mais uma vez. Segunda-feira estamos começando a semana com o pé direito, pelo menos não para os azulinos, azulinos foi meio triste. Eu vou até decalar. Mas no esporte da RedeTV, sempre com o pé direito e mandando um abraço aqui para contar Simões Contabilidade, também para o Mega Show de Prêmios, que na próxima edição do Dia das Mães vai oferecer... Aliás, não é amanhã, né? É, na próxima edição, nessa próxima edição, a edição do Dia das Mães vai oferecer 43 mil reais no quinto prêmio. Mas olha, é isso mesmo, 43 mil reais, gente, para te deixar tão feliz quanto a tabela do Brasileirão, que falta a gente chamar agora, não é isso? Temos a tabela do Brasileirão, como é que eu fico? Tem isso também, a tabela do Brasileirão, a nossa... já está querendo ir embora? Está com pressa? Está com pressa, por quê? Vamos à tabela do Brasileirão, Série A, você acompanha aí como vem o seu time na Série A. O Botafogo 100%, 12 pontos. Rapaz, o Botafogo não perde, hein? Botafogo não perdeu nem para o arquirrival Flamengo. Seguido pelo Palmeiras, com 10 pontos na segunda colocação, o Palmeiras que goleou, meteu 5 para a alegria do Ender, que é bom palmeirense. E na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que veio da Série B e veio com força total. Fortaleza está apresentando um grande futebol, inclusive com destaque para o paraense Iago Pikachu. O São Paulo vem em sexto, aliás, em quinto. Sexto para o Fluminense, sétimo para o Grêmio Internacional, a dupla Grenal aí na parte de cima da tabela. O Bahia é o nono, não acredito que o Bahia se sustente aí, mas força Bahia, porreta! E na décima colocação, o Atlético Paranaense, aliás, Atlético Paranaense. Venceu o Flamengo, que fase, hein? Que fase, hein, né, Edson, do seu Flamengo? E virando aí para a segunda página, a partir da décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Estou só esperando aqui a nossa produção, que vai virar a página, para que a gente veja os times a partir da décima primeira colocação. Está aí, é o Vasco da Gama, do Sérgio Beltran, está na décima primeira colocação. Décimo segundo é o Bragantino Red Bull, que é uma filial, né, do Red Bull Leipzig da Alemanha. O Cuiabá, olha o Cuiabá aí, rapaz. O Cuiabá veio da terceira para a segunda, da segunda para a primeira divisão. Está em décimo terceiro, pelo menos nesta fase aí, com três rodadas do campeonato. Santos, inclusive nós conversávamos fora do ar com a nossa produção do programa. Santos, São Paulo, Corinthians, alguns gigantes paulistas vão ter muita dificuldade nesse campeonato brasileiro. Décimo quinto é o Atlético Mineiro, a gente não esperava ver a essa altura o Atlético aí, né, porque tem um ótimo time, principalmente o incrível Huck, que faz gol para Chuchu. E na décima sexta colocação ali... Não tem áudio, ele disse assim, não tem áudio. Opa, então está aqui. Muito bem, olha só, ontem eu estava viajando de Belém para cá, eu sou flamenguista, mas estava lá tirando sarro com a minha filha, que é também flamenguista, Crisio. E eu falei para ela quando o Flamengo fez o primeiro gol, que foi o único, na verdade. Infelizmente vai ter virada aí e o Flamengo vai perder por 2x1. O Profeta falou e deu certo. Não que eu torcesse contra o Flamengo, foi a profecia de ontem. Mas é isso, Crisio, é o seguinte, olha, eu já comprei minha cartela. 43 mil reais. Amanhã, é amanhã, está aqui, amanhã, já é amanhã, Crisio. Eu vou, como um amigo que tu tem aqui na TV, eu vou te presentear, só vai fazer uma coisa para mim. Mas a cartela está paga. Não, pois é isso, tu passa lá com a Rosana e paga a tua cartela, tá beleza? Não, eu já tinha guardado o celular, já estava correndo. Pois é, mas o importante não é quanto tu vai pagar e quanto tu vai ganhar. 43 mil reais amanhã, gente. Já pensou? 43 mil reais, mega show de prêmios amanhã. Sorteio às 7 horas da noite com o Vieira Filho, garanta já a sua. Sorteio dia 9 de maio, a partir das 7 horas da noite. E agora sim, vamos embora, Crisio. Mas antes, deixa eu agradecer a Clínica Aliança. Gente, a Clínica Aliança chegou aqui a noite e eu estava oferecendo para você ali na Magna de Araújo todos os tipos de exames, inclusive também exames especializados. Você encontra na Clínica Aliança, oferecimento do Rede TV Esporte. Vamos embora agora. É isso, obrigado, Márcio, pela oportunidade mais uma vez e até amanhã. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho